Olá, boa noite. Vamos iniciar o seminário sobre a crise financeira global de 2008. Uma das principais crises dentro da economia nos últimos 150 anos. E o objetivo aqui é um pouco fazer a interface, um pouco de diálogo com toda a trajetória que foi realizada dentro da disciplina macroeconomia. E como muitos dos temas que envolvem em torno da crise de 2008 não é necessariamente tratado dentro da macroeconomia, então tem especificamente, porque aí você tem temas como a globalização financeira, é o processo de desregulamentação do sistema bancário financeiro e também você tem todo o contexto, toda a situação da economia nos últimos 40 anos. Então a gente vai fazer esse seminário, um pouco da apresentação dos alunos sobre o mesmo tema. É um tema que normalmente, dependendo do material que seja utilizado como referência, ele não é pouco, é igual a outras apresentações, porque depende muito do material que é pesquisado, que tem como referência, mas de toda forma, todas as discussões, todos os comentários, eles vão criando um acúmulo de informações. Muitas coisas, às vezes, elas são contraditórias, mas pelo próprio fato da crise em si ser um processo contraditório, tanto dentro da economia como dentro da própria teoria econômica, da ciência econômica. Então a gente vai fazer o seminário e fazer o encerramento da disciplina, no caso específico, não só da disciplina macroeconomia, mas especificamente sobre a disciplina macroeconomia 3. Então a gente vai dar início, o grupo que vai iniciar se identifica, está vendo os membros e aí a gente pode dar início. Então vamos seguir. Boa noite a todos. O meu grupo é composto pela Maria Elivânia, William Salles e eu, Daiane Andrade. A Elivânia vai iniciar a falar sobre a crise de 2008. Professor, só uma coisa. A gente tem um slide, só que aqui para mim está aparecendo que eu não tenho permissão para compartilhar a tela. O senhor pode liberar? Obrigado, vou compartilhar aqui. Boa noite. Boa noite. E quais foram as medidas políticas adotadas no corpo econômico? Pode passar, William. Só um minuto. Travando. Bem, em 2008, o mundo passou por uma das crises mais graves do século XXI. Isso tudo foi por conta da crise no sistema das hipotecas dos Estados Unidos. As hipotecas é quando você pega um dinheiro emprestado e dá como uma garantia o seu imóvel para a pessoa. Aí a pessoa se compromete a permitir que o banco venda esse bem para o pagamento dessa dívida, caso ela não cumpra com o dever. Aí, a crise foi tão grande em 2008 que também pode ser chamada de a grande recessão. Ela foi gigantesca e atingiu todos os países do mundo em si. Em resumo, ela explodiu no dia 15 de setembro de 2008, quando o banco Lennon Brothers declarou a falência. Na época, este era um dos bancos dos investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos. Ou seja, eles compravam essas hipotecas, que no caso era vendida como CDO, que era as obrigações de dívidas colateralizadas. Era um tipo de título no qual era atrelado aos imóveis. Na época, como a gente sabe, esses imóveis estavam supervalorizados. E muita gente queria comprar esses títulos. Pode passar, William. Deixa eu só tentar colocar ele maior aqui. Só um minuto. Bem, como eu estava falando, tudo começou com essa concessão de financiamentos imobiliários. E eram considerados de alto risco, por conta da alta rentabilidade que eles tinham. Além desses financiamentos arriscados, os bancos também começaram a emitir os CDOs, que é o que eu estava falando ainda há pouco, que são as obrigações colateralizadas. Como uma forma de conseguir mais dinheiro para, então, aprovar mais empréstimo. E uma outra causa era que os principais compradores desses CDOs eram também os bancos. Por isso que houve aquela grande, podemos chamar de bolha financeira. Que aí acabou gerando uma crise global. Como os CDOs eram comprados pelos investidores em todo o mundo, quando as pessoas não conseguiram mais pagar suas dívidas, o impacto foi sentido em vários países, principalmente pelo Brasil também. Pode passar, William. Em 2001, a gente vai ver aqui os antecedentes, o que é que antecederam a crise. A gente tinha o índice de nada crash, que mede a avaliação desse preço das ações de empresas de informática e telecomunicações. No caso, nessa época, ela despencou. E aí, para combater a recessão, o sistema de reserva federal dos Estados Unidos, que é o FED, ele precisava de mais do que uma recuperação rápida. Ele precisava aumentar as despesas das famílias, para poder compensar os moribundos investimentos dessas empresas. E para fazer isso, como o Paul McCauley, ele coloca Alan Grispin, presidente do FED, precisava criar uma bolha imobiliária, para substituir a bolha do nada crash, orientando os investimentos para o setor imobiliário. Aí, esse CDO, ele era sustentado, essa valorização dele, pelo alto preço dos imóveis, por causa da lei de oferta e de procura. Se tem mais gente disposta a comprar os imóveis do que vender, eles vão se tornar supervalorizados. Aí, o FED adotou uma política de taxa de juros muito baixa e de redução das despesas financeiras, induzindo os intermediários financeiros e imobiliários a incitar uma criantela cada vez maior, e a investir em imóveis, principalmente através da Frenmei e da FED Make, que já vinham crescendo muito, desde que diferentes governos e políticos dos Estados Unidos as usaram para financiar as casas aos mais pobres, que a gente vai ver mais na frente, que é o caso do subprime, que era o financiamento desses imóveis. No caso, esses CDOs seriam vendidos para a classe mais baixa, que não tinha muita disponibilidade para o pagamento. E não tinha também muita investigação se eles eram bons pagadores ou não. Então, o governo garantiu os investimentos feitos por essas duas empresas. Bancos de vários países do mundo, que foram atraídos pelas garantias do governo, acabaram emprestando dinheiro à imobiliária através da Frenmei e da Frenmei, que estavam autorizados a captar esses empréstimos em qualquer lugar do mundo. Pode passar, William. E foi assim, então, criado o sistema das hipotecas subprime, que é os empréstimos hipotecários de alto risco e de taxa variável concedidas às famílias frágeis. Ou seja, para aqueles clientes que não tinham muita renda, não tinham emprego, não tinham patrimônio e também talvez não pudesse nem continuar sustentando essa dívida por muito tempo. Por isso que houve essa crise. Na realidade, eram financiamentos de casas, muitas vezes conjugadas com a emissão de cartão de crédito, concedidas às famílias que os bancos sabiam de antemão não ter renda familiar suficiente para poder arcar com as suas prestações. Pode passar, William. Agora a Daiane vai continuar explicando. Isso. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco desse contexto em que essa crise ocorreu. Como a Elivânia colocou, no final da década de 90 e início dos anos 2000, os bancos norte-americanos começaram a conceder empréstimos. E esses empréstimos eram concedidos com mais facilidade, porque antes dessa desregulamentação, por exemplo, havia um acordo, que era até o acordo de Basileia, que ele determinava que os bancos, eles tinham que manter uma reserva, equivalente a 8% de seus empréstimos. Mas, como os bancos, aliás, como essa economia passou por uma desregulamentação, e um efeito disso foi incentivar o processo de titularização, por intermédio do qual os bancos teriam um grande número de empréstimos. Então, daí, os bancos começaram a oferecer empréstimos para as pessoas. E, mesmo que essas pessoas, por exemplo, não tivessem como pagar, eles faziam o quê? Eles hipotecavam os seus imóveis. Então, os bancos, eles aprovaram o financiamento imobiliário, que resulta aí na bolha imobiliária. Então, os bancos, na realidade, eles fizeram esse processo de titularização, e eles tiveram aí grandes números de empréstimos, e criaram uma obrigação, que poderia ser vendida no mercado de capitais, para o investidor financeiro. O Will pode passar isso daí. Dessa forma, o banco, ele passou a ganhar, aí, no caso, comissões, né, e os investidores, por exemplo, eles recebiam os pagamentos dos juros e de capital dos devedores, das hipotecas, né. Esse crédito aí, concedido pelos bancos, sem uma garantia real de retorno, ficou conhecido como subprime, de segunda linha, porque eram empréstimos de alto risco, digamos assim, né. Eles estavam sendo concedidos em larga escala, e esse tipo de operação, ela não conseguiu se manter por muito tempo, né. Tendo em vista que as pessoas que tomavam esses empréstimos a fim de consumo, né, porque as pessoas, elas começaram a pegar esses empréstimos para aumentar o seu consumo, tendo em vista que nessa época aí, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a uma nova expansão, né, que foi impulsionada pelo boom da tecnologia da informação. Então, devido a isso, as pessoas, elas começaram a fazer esses empréstimos para financiar o aumento do seu próprio consumo, né, e hipotecavam seus imóveis. Dentro desses empréstimos que os bancos ofereciam, eles começaram a misturar os subprimes com empréstimos de baixo risco, e eles montaram esses pacotes, né, que são os CDO, né, no caso aí, obrigações de dívidas com garantias, pode passar, Will. Esses CDOs, eles eram vendidos para investidores em todo o mundo, né, principalmente no continente europeu. Então, quando as pessoas pegavam o financiamento nos Estados Unidos, pagassem as dívidas, e pagassem, quando essas pessoas que pegavam esse financiamento lá nos Estados Unidos, elas pagassem as dívidas, então, esse dinheiro dos investidores, ele seria devolvido com juros, né. Os juros dos CDOs, eles eram muito altos, e os investidores, eles acreditavam que isso seria uma forma mais eficaz de ganhar dinheiro. Como é que funcionava o CDO, né? Digamos assim, eles misturavam os pacotes que tinham muito risco, que eram esses empréstimos subprimes, com outros de pouco risco. e funcionava da seguinte maneira. Por exemplo, a primeira, ou a parcela mais antiga, ela tinha preferência no reembolso para as pessoas, né, para os mutuários, que são as pessoas que pegavam aí os empréstimos. Então, por exemplo, só que essa primeira parcela, que era restituída às pessoas, aos investidores, aliás, não é as pessoas que pegavam o empréstimo, eram os investidores, né? Então, quando os investidores, eles iriam receber os juros, por exemplo, que eram pagos pelas pessoas lá que pegaram os empréstimos, a primeira parcela, ela era considerada de baixo risco. Porque, se a gente for parar para pensar, a primeira parcela, digamos assim, acho que todo mundo vai ter a condição de pagar, né? Depois é que fica mais difícil, até porque esses empréstimos, eles eram concedidos também a pessoas que não tinham empregos fixos, né? Então, se a pessoa não tinha um emprego fixo, de uma hora para a outra, ela poderia lá ser demitida e deixaria de pagar. Mas a primeira parcela sempre era um retorno menor, porque as pessoas acreditavam que, no caso, pelo menos as primeiras seriam mais fáceis de serem reembolsadas. Então, funcionava mais ou menos da seguinte forma. Só que esses empréstimos também que eram concedidos, os investidores, por exemplo, eles não sabiam que dentro desses pacotes existiu esses de alto risco, né? Então, isso não foi exatamente explicado para esses investidores, né? E também, eles tinham aval de agências, como, por exemplo, aqui, a Standard Pulse, não sei ler inglês direito, Fit Moods, né? Então, essas empresas, como empresas que tinham credibilidade, garantiam que esses títulos, que os investidores compravam, eles eram confiáveis, né? Então, o que aconteceu? As pessoas, elas não puderam, não conseguiram sanar suas dívidas e esse resultado foi um efeito em cadeia, né? Já que as dívidas, elas estavam presentes aí em fundos de investimento de todo mundo, né? Principalmente na Europa, não foi só nos Estados Unidos. Então, nesse caso aí, foi essa geração em cadeia de, que ocasionou aí a bolha imobiliária. Pode passar, Will. Will? Como muitas pessoas deixaram de quitar suas dívidas, os investidores, eles também deixaram aí de ser reembolsados, né? Então, nesse caso aí, muitos bancos, né? Como eles seguraram títulos muito mais arriscados, atraídos pela alta rentabilidade, de que esses títulos pagavam, né? Muitos bancos europeus, europeus, por exemplo, que investiram como o Landesbank, né? Que é um banco público alemão, eles começaram a investir nesses títulos de hipoteca, né? Então, assim, quando as pessoas começaram a não pagar, que estourou a bolha imobiliária, os preços, eles começaram a cair, né? O valor dos títulos hipotecários, eles começaram a cair. E esse marco dessa crise foi aí a falência de um dos bancos de investimentos mais tradicionais, Lehman Brothers, né? Esse banco, ele declarou falência em 15 de setembro de 2008, né? E essa data, ela ficou conhecida aí como a segunda-feira negra. Então, a partir desse dia, as bolsas de valores de todo o mundo, elas entraram em queda, né? Aí, depois desse banco, outros bancos também tiveram algum prejuízo, né? E o Will, ele vai dar continuidade aí nas consequências dessa bolha imobiliária que causou aí a crise de 2008. ela começou mais ou menos ali em 2007, mas teve o seu ponto máximo em 2008. Certo, boa noite. Então, dando continuidade aqui, as meninas falaram bastante sobre o conceito de bolha imobiliária, né? Mas, o que é o conceito de bolha, né? Fazendo só um rápido apanhado geral. Na verdade, a bolha acontece quando um ativo financeiro, ele está sendo comercializado em uma larga escala e ele acaba adquirindo uns juros altos. Então, quando você compra um ativo financeiro e tem uma promessa de pagamento de retorno com juros altos, né? muito acima daquilo que ele realmente pode, daquilo que ele realmente vale, então, isso acaba se tornando uma bolha. Mais recentemente, a gente tem aí especulações de que um certo ativo financeiro, não vou citar, ele está sendo uma bolha imobiliária. Uma bolha imobiliária não, uma bolha financeira. A bolha imobiliária, nesse caso aqui, foram justamente as hipotecas subprime e os CDOs, né? Que em conjunto causaram a crise. Quando as pessoas pararam de pagar, simplesmente, houve um efeito cascata porque o sistema financeiro é todo integrado, então, os bancos, eles tinham investimentos ativos e faziam transações com o grande banco Lehman Brothers. Então, o sistema financeiro, ele foi colapsando. E nisso, existiam aquelas agências que as meninas citaram e elas foram socorridas pelo governo. Então, depois da crise, né, que se endou em 2009, aconteceu de que, depois da falência, os governos dos países começaram a injetar dinheiro na economia, né? Então, aqui a gente vê que diversos países fizeram a mesma coisa. Essa injeção, ela serviu para evitar um colapso total do sistema financeiro. Só que a crise, ela não se limitou somente ao setor bancário e ela expandiu para diversas outras áreas e provocou, claro, instabilidade política, que é um dos efeitos mais comuns de uma crise econômica. em todo o mundo, inclusive no Brasil, começou um período de recessão, inclusive, discute-se se o desdobramento dessa crise não provocou as crises futuras nos países da América Latina. Mas, enfim, o que aconteceu é que o Brasil não passou imundo por essa crise. A gente vai ver que ele adotou um pacote de medidas na época e que deu certo. Só que, mesmo assim, ainda houve um certo abalo na economia brasileira. Bom, diversas empresas declararam falência, como é óbvio, nos Estados Unidos. Aí, o desemprego disparou e só nos Estados Unidos o nível de desemprego chegou a 8 milhões de pessoas. E, claro, isso acentuou a desigualdade social. Aí, como eu falei, o fim da crise foi declarado em 2009 e em diversos países ainda sofrem com os efeitos da grande recessão e as suas economias ainda não se recuperaram completamente, mesmo depois de tantos anos. É aquilo que eu estava falando, que a crise financeira de 2008 pode ser, pode ter se desdobrado em crises mais prolongadas e crises futuras, especialmente na América Latina. Dando continuidade, políticas econômicas acerca do desdobramento dessa crise. Para evitar um colapso, o governo norte-americano renacionalizou as agências de crédito imobiliário. São essas duas aí, a Fannie Mae e a Fredman, que elas tinham sido privatizadas em 1968 e agora elas estão sob controle governamental. Isso fora os 200 bilhões de dólares injetados nas duas agências. Isso é considerado, inclusive, a maior operação de socorro financeiro pelo governo norte-americano. Detalhe curioso é que a crise é conhecida como a grande recessão em uma referência a outras crises econômicas considerada a maior desde a crise de 1929. e a repercussão ao redor do mundo. Na Alemanha e nesses outros países da Europa que a gente vê, França, na zona do euro, de forma geral. O pacote de injeção chegou a 1,17 trilhão de euros. em valores correntes da época isso chega a 2,7 trilhões de reais. E o PIB na zona do euro caiu 1,5%. Agora você imagina que é simplesmente uma das regiões mais dinâmicas economicamente do planeta, um verdadeiro potência financeira ter todo um bloco econômico com uma queda data. E aí é considerada a maior contração econômica da história da zona do euro. Esse mapa aqui que vocês veem está atualizado, então não tem o Reino Unido, mas não faz mais parte da União do Euro, nem da zona do euro. E no Brasil finalmente a crise eclodiu em 2008 e a gente pode ver aqui os efeitos no gráfico principalmente no ano seguinte o Brasil ele apresenta uma variação percentual negativa do PIB, ou seja, a economia encolheu e pôs fim a um ciclo de crescimento. A gente pode ver que logo depois que o governo adotou uma política de estímulo econômico principalmente faltada no consumo o crescimento ele explodiu depois mas ainda assim houve impacto. o Brasil estava passando por um momento de economia estável tinha um período de estabilidade moeda valorizada tinha acabado de adotar algumas políticas institucionais e a crise do subprime o governo teve que tomar medidas para conter os prejuízos aí uma das atitudes foi o incentivo ao consumo que eu falei e diversas medidas como por exemplo a redução do IPI para eletrodomésticos e automóveis tudo baseado no consumo em suma mesmo com as medidas tomadas pelo governo o Brasil não passou imune e desse modo os efeitos foram contração do PIB e alta do dólar e aumento da inflação também e diminuição do crédito no mercado na rocha monetária e é isso acredito que tenha ficado bem claro os motivos o contexto em que se deu as consequências e as políticas econômicas adotadas esses foram os principais pontos-chave da nossa apresentação essas foram as referências que a gente utilizou e obrigado isso aí William o próximo grupo pode iniciar o processo para a apresentação boa noite coloca aí eu vou começar a espelhar a tela agora para a apresentação pronto deu o grupo é formado por mim Marcos e pelo Uriel a crise financeira de 2008 passo bom vou começar explicando o que foi a crise ela é conhecida como a crise financeira do capitalismo e foi considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a grande depressão de 29 foi disseminada ao mundo no dia que ficou batizado como segunda feira negra que como já dito foi que em setembro de 2008 pelo banco quando o banco Lehman Brothers quebrou que era um dos mais tradicionais dos Estados Unidos bom consequentemente as bolsas de valores despencaram fazendo com que os governos de vários países anunciassem planos de socorro à economia aplicando assim bilhões de dólares nos bancos pode passar bom essa bolha imobiliária significa que em diversos bancos eles passaram a oferecer mais créditos expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores o que causou a valorização dos imóveis ou seja com a alta procura a taxa de juros subiu derrubando os preços dos imóveis como muitos desses empréstimos foram de alto risco muita gente não teve como pagá-los e diversos bancos ficaram descapitalizados pode passar Causas de consequências a causa de toda a problemática ela se iniciou 10 anos antes em 1998 quando houve uma liberação de créditos desenfreadas nos Estados Unidos mesmo com muitas pessoas que não tinham condições de arcar com as parcelas dos empréstimos ou seja com um volume muito alto de hipoteca os bancos eles uniram os contratos de alto risco aos de baixo utilizando as garantias que seriam os imóveis como uma forma de investimento em pacotes vendidos com a promessa de ganhos promissores só que não foi muito que aconteceu no entanto os devedores eles não arcaram com seus compromissos causando assim um efeito dominó que abalou a economia com desemprego e afastamento dos investimentos as causas da crise foram a liberação de crédito sem grandes exigências queda na produtividade falta de liquidez aumento dos juros junto a isso também a gente pode citar a má avaliação das agências de classificação de risco que deram notas elevadas para o investimento de compra dos conhecidos CDU que também já foi explicado pode passar a consequência desse desastre econômico colocou em xeque o capitalismo foi o emprego em massa a retração financeira internacional principalmente na Europa com isso houve o aumento da dívida pública externa por conta dessa necessidade de empréstimo junto ao FMI pode passar no Brasil nos primeiros dias após a segunda feira negra as principais influências da crise de 2008 na economia brasileira foi a queda no valor das ações e aumento no preço do dólar foi o que mais pesou em seguida houve a diminuição do crédito e redução dos investimentos internacionais as expectativas de crescimento econômico também diminuiu com as previsões menos otimistas para o PIB no entanto os abalos eles foram bem menores em comparação aos países europeus onde a população chegou a realizar protestos violentos um exemplo ocorreu na Grécia pode passar Oril e pode falar boa noite vocês estão conseguindo ver já na tela sim sim então vou começar falando sobre as medidas de políticas econômicas que tiveram o objetivo de superar essa situação dessa bolha imobiliária eu achei muito importante citar a frase dentro de um artigo que eu encontrei do George W. Bush do George W. Bush em 2008 que ele diz assim eu acredito muito na livre iniciativa por isso meu instinto natural é se opor a intervenção do governo eu acredito que as empresas que tomam má decisões devem sair do mercado em circunstâncias normais eu teria seguido esse curso mas está não só nessas circunstâncias normais o mercado não está funcionando corretamente houve uma queda generalizada de confiança e grandes partes do setor financeiro da América estão em risco foi assim que iniciou a intervenção do Estado para conter a crise especulativa de 2018 de 2008 no caso aí a gente tem que após a fala do presidente ele libera cerca de 700 bilhões de dólares com o intuito de capitalizar novamente os bancos e dar sua vência ao sistema financeiro porque como a gente já viu os outros o primeiro grupo falar e o Marx os bancos eles estavam com um grande problema de capitalização no caso eles não conseguiam os seus compromissos porque como a gente sabe ou como a maioria sabe o banco ele trabalha com depósito à vista ele não consegue ele não tem um montante de dinheiro pessoal para honrar todo o seu compromisso por isso que eles sempre usam o dinheiro de outras pessoas no caso os seus correntistas aí quando a crise veio tiveram uma situação onde que muitas pessoas iam resgatar o seu dinheiro e fazendo com que o banco ele perdesse a sua liquidez agora continuando as principais políticas monetárias que o Banco Central do país pode adotar nessas situações nesse caso eu quis dizer como um banco central ele pode adotar uma política monetária para superar a situação por meio do controle da taxa de juros controlando a variação da taxa de depósito compulsório dos bancos e a venda de títulos públicos federais todavia temos também outros bancos centrais ao redor do mundo que lançaram o programa de incentivo o objetivo desses programas era aumentar a liquidez no mercado ou seja aumentar o crédito para as pessoas no caso esses outros bancos centrais eles utilizaram uma política mais de concessão de crédito ao invés de tentar controlar via taxa de juros ou variação de depósito compulsório após após dois anos a forte crise atingiu a zona do euro mais especificadamente a zona do PIGS que é Portugal Itália Irlanda Grécia e Espanha cujos países com exceção da Itália que é um país fortemente industrializado eles são totalmente dependentes do turismo que tiveram que adotar políticas de austeridade como contrapartida exigida pelo Fundo Monetário Nacional que é o Fundo Monetário Internacional que é o FMI o caso mais emblemático que ocorreu foi com a Grécia o país ele teve que adotar coste de gasto ele teve que reduzir direitos trabalhistas ele teve que reduzir a folha salarial e ele teve também que realizar privatizações foi até o que o Marcos falou que um dos que um dos países que mais foi atingido na zona do euro foi a Grécia tanto que não sei se vocês se lembram tiveram vários protestos naquele ano e até então a Grécia mais nunca quer dizer nunca não né mas demorou para se recuperar economicamente daquela situação também a gente tem um contexto nacional das medidas de políticas econômicas no geral os países emergentes eles sentiram menos efeitos da crise financeira de 2018 contudo não deixou de sentir o índice da Ibovisma no Brasil apresentou queda durante o período da crise isso se deu pelo fato das pessoas estarem resgatando as aplicações devido a quebra de confiança do mercado todavia tivemos empresas privadas brasileiras tomando prejuízo devido aos investimentos derivativos tóxicos no caso quando eu fui pesquisar esses derivativos tóxicos são títulos comprados por um valor muito maior do que o valor real o que culminou e isso ele resultou na fusão de várias empresas porque essas empresas elas acabaram perdendo investimento e com isso elas não conseguiam se manter sozinhas então o ideal para elas foi se juntar com outra outra empresa no mercado aí a gente tem a fusão de uma empresa de presunto e a outra de uma de corte de carne de gado mas eu me esqueci o nome continuando as medidas de políticas econômicas adotadas no Brasil a gente teve uma diminuição na taxa de selic de 13,75% para 8,75% no ano de 2009 isso se deu pelo fato do governo ver a necessidade de agir frente a essas situações problemáticas também a gente teve a diminuição na alicota de impostos sobre os produtos industriais no caso os IP que são os produtos da linha branca e materiais de construção e imóveis também a gente teve uma liberação de bilhões de reais em depósitos compulsórios o depósito compulsório é uma das políticas monetárias no qual o Banco Central do Brasil utiliza para controlar a base monetária o que aumentou a concessão de crédito para as pessoas e empresas no país e a gente chega ao fim com a nossa com a nossa apresentação com as referências com as quais a gente usou o próximo pode ir se aproximando boa noite próximo grupo somos eu, Vinícius e Juan Vinícius pode falar só para explicar eu não vou lhe oferecer o suco porque é de graviola tá bom eu sei que você não gosta só para explicar tá bom tudo bem é isso pode continuar vou apresentar aqui tá me escutando Vinícius tô te escutando Juan o outro é o suco de graviola o professor tá oferecendo mas eu tô cheio já tá aparecendo aí Vinícius ainda não internet tá meio ruim o professor aqui qualquer coisa o senhor já sabe acho que agora apareceu pois bem assim como foi falado a gente vai abordar sobre alguns aspectos da crise financeira de 2008 perdão e pode passar certo para início é necessário entender o que que foi a crise financeira de 2008 e ela foi pior do que a crise de 1929 que foi considerada até o ano 2008 a pior crise que já havia ocorrido muitas vezes nós não entendemos o conceito de bolha imobiliária e muitas pessoas não se fala de bolha imobiliária apenas concorda e diz que entendeu mas aqui no trabalho nós vamos tentar explicar da melhor forma e a crise financeira foi basicamente essa bolha imobiliária nos Estados Unidos em virtude dos valores imobiliários como dito no slide e a renda da população não acompanhou esse aumento nos valores imobiliários certo pode passar Rua bom apesar do início da crise ser associada a quebra do que já foi mencionado já foi mencionado Lehman Brothers dez anos antes em 1998 já ocorriam fatos que evidenciavam que iria acontecer essa crise então tudo começou dez anos antes é houve a liberação de créditos desenfreado como dito no slide nos Estados Unidos para as pessoas que não tinham condições que não tinham como marcar com as dívidas com as parcelas dos empréstimos e isso pode ser considerado um grande problema ou um dos maiores problemas essa expansão desordenada do crédito certo por conta que uma parte considerável dos empréstimos foi concedida a pessoas que não possuíam condições de pagá-los como por exemplo pessoas desempregadas pessoas que não comprovaram a sua renda e inclusive isso pode ser chamado diante do que nós pesquisamos de hipotecas de alto risco que são os subprime mortgage não é também com um volume muito alto de hipotecas os bancos eles unificaram os de baixo risco e de alto risco em uma forma como uma forma de investimentos em pacotes vendidos com a promessa de ganhos futuros ganhos promissores certo entretanto como esse os devedores não arcaram com seus compromissos diante do fato de que os bancos ofereceram esses empréstimos sendo que não levaram em conta se eram desempregados ou não muitas vezes ou se tinham renda comprovada ou não aconteceu um efeito de queda nisso tudo um efeito dominó que abalou toda a economia levando ao desemprego e afastamento dos investimentos vale ressaltar também que a estagnação da renda das famílias e pode não pode deixar nesse mesmo vale ressaltar também como foi dito essa estagnação certo em virtude dos gastos do governo americano com as guerras que era financiado com esse alto gasto nas guerras isso tudo influenciou para o aumento da inflação no país com esse aumento da inflação Federal Reserve a partir dos anos já nos anos 2000 2004 ele aumentou os juros na tentativa de diminuir essa inflação o que prejudicou financeiramente as famílias que não conseguiam mais crédito e não conseguiam também pagar suas dívidas honrar com as suas dívidas provenientes dessas hipotecas certo pode-se dizer também que a construção civil norte-americana à época teve um boom muito grande em razão dessa facilidade na conquista de créditos entretanto o problema é que a bolha estourou e se essa bolha estoura como estourou quem é que conseguiria administrar tal inadimplência certo assim os papéis da dívida comprados pelos investidores os títulos já não tinham grandes garantias e como dito anteriormente aquela promessa de altos ganhos que foram dito pelas agências pelos que agências de empréstimo digamos assim aquilo foi nocauteado aquilo não passava a existir mais tendo em vista do que estava acontecendo pode passar a consequência disso tudo foi que colocou em xeque o próprio capitalismo diante do desemprego em massa a retração financeira internacional principalmente na Europa como vai ser mencionado mais à frente no trabalho e a dívida pública externa aumentou em virtude da necessidade de empréstimos junto ao FMI certo e como dito aqui no slide nós podemos considerar as causas da crise de 2008 como essas liberação de crédito sem grandes exigências queda na produtividade falta de liquidez e aumento dos juros pode passar após tudo isso após a quebra do banco americano Lehman Brothers nós percebemos como dito aqui no slide também o colapso nas bolsas ou seja quem tinha dinheiro investido em bancos e em ações pediu para sacá-lo com medo de perder e claramente que isso ia acontecer contudo os bancos não tinham como cobrir tantos saques diante disso eu trouxe essa charge aqui para vocês onde o tio Sam está em cima do mundo e o mundo é um balão que está secando e o tio Sam está com o peso nas costas dele que está dizendo recessão crise imobiliária dólar desvalorizado desemprego inflação que era o que estava acontecendo ali na grande potência que é dos Estados Unidos e que afetou todo mundo como também vai ser mencionado daqui para frente pode passar para a sua parte obrigado me ouvir aí para ver se a internet está boa ainda estou te escutando vamos para consequências para os Estados Unidos o ministro citou um pouco mas eu vou dar uma aprofundada mais então crise de 2008 quebra dos grandes bancos dos Estados Unidos principalmente a falência do Lehman Brothers foi um marco da crise de 2008 na crise de 29 de 1929 por exemplo foi o creche da bolsa no caso aqui quando se fala no Lehman Brothers e sua falência já remetemos à crise de 2008 temos também a maior queda do Dow Jones e das bolsas internacionais desde o 11 de setembro para quem não sabe Dow Jones é uma das principais bolsas norte-americanas bolsas de valores temos a estatização de bancos e empresas como é que ocorria essa estatização o governo americano colocava dinheiro nas empresas privadas e em troca ele ficava praticamente com 80% mais da metade da empresa ele virava praticamente o dono a empresa virava do governo até que ele pudesse ressarcer o dinheiro que foi emprestado para ele por exemplo o exemplo é o American International Group que teve 80% de suas ações controladas pelo governo após os empréstimos que se recebeu que fez parte do maior programa de salvação de empresas privadas para os Estados Unidos da América então a gente percebe que os Estados Unidos como uma forma de tentar estancar os efeitos da crise de 2008 quando uma forma de tentar estancar aquele o estouro da bolha como estamos estudando ele praticamente comprou empresas empresas estatais claro que ele não comprou ele depois ele emprestou o dinheiro se tornou maior parte da empresa para que ela não falisse porque uma empresa que ela é multinacional por exemplo esse American International Group que é um se não me engano uma empresa de seguro se uma empresa se uma empresa dessa vai à falência ela gera consequências grandiosas para a economia então o governo ele preferiu injetar praticamente comprar mais da metade da empresa do que deixá-la falir também chegamos ao programa de alívio do ativo problemático em inglês é a sigla TARP esse programa ele tinha como um dos principais as principais ações uma injeção de 700 bilhões de dólares para compra de títulos podres aqueles títulos podres que estavam baseados nas hipotecas norte-americanos que faziam parte da bolha financeira que estourou e outros 150 bilhões foram usados como forma de cortes de impostos e incentivos fiscais então a gente percebe que o governo ele injetou muito dinheiro na economia para que não se tornasse um cataclismo econômico mundial algo muito grave então aqui só nesse programa aqui temos os 850 bilhões de dólares foram injetados pelo governo norte-americano na economia também temos o número dos desempregados que foi cerca de 8 milhões de pessoas que foram desempregados nos Estados Unidos e vamos para o próximo eu trouxe algumas imagens aqui essa aqui eu acho que todos que estão apresentando viram essa imagem aqui essa de baixo que é o pessoal tirando o nome do banco Lehman Brothers se eu não me engano ele foi fundado em 1850 um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos acabou quebrando durante a crise o marco da crise e na imagem acima nós temos uma outra visão da crise onde a senhora ali segurando o cartaz ela diz para ajudar a comunidade não só os bancos porque o que parecia é que o governo só estava ajudando os bancos mas para o final vamos ter uma reflexão melhor sobre essa ajuda aos bancos consequências para a Europa teve um grupo que falou sobre os PIGs o efeito ocorreu de maneira mais dura entre os PIGs Portugal Itália Grécia e Espanha os quais são dependentes do turismo e esses países eles são países financeiramente mais frágeis o que seria esses países eles gastavam mais do que podiam receber ou seja a crise de 2008 foi apenas um gatilho a crise de 2008 ela demonstrou essa fragilidade econômica desses países em relação a sua balança comercial também a Grécia foi um principal exemplo do efeito da crise de 2008 na Europa onde ela fez vários empréstimos do IFMI e o IFMI impôs medidas de austeridade fez a Grécia cortar custos fez a Grécia cortar custos cortar folha de pagamento tivemos protesto na Grécia nessa época eu lembro que eu via no jornal notícia o tempo todo sobre a Grécia todo dia apareceu notícia sobre a Grécia os protestos a crise eu não entendia muito mas agora a gente percebe porque a todo momento a Grécia estava no jornal por volta de 2009 até 2010 2011 então a Grécia foi o país que mais sentiu a crise de 2008 aí tivemos retração financeira riscos de austeridade para os países europeus continuando na Europa temos os altos índices índices de desemprego em níveis baixos de crescimento onde elas são as principais consequências sofridas pela maioria dos países temos uma reflexão também em relação a Europa porque a Europa continente associada ao desenvolvimento econômico a estabilidade ao bem-estar social chegou ao beira do precipício sem que ninguém desse antes o sinal de alerta então como que a Europa como o próprio Willian disse um bloco econômico tão complexo o bloco mais forte que existe chegou passou por uma crise assim sem antes ninguém ter alertado então chegamos a uma certa resposta que é a falta de mecanismos de acompanhamento e controle pela União Europeia das economias de cada país existe o Banco Central Europeu que é o órgão responsável pela política monetária do bloco econômico europeu mas inexiste uma instituição que acompanha a situação fiscal e controle o balanço financeiro das economias nacionais que formam a comunidade e como consequência os desacertos econômicos só são descobertos quando a situação se torna crítica então a gente pesquisou que o Banco Central vamos supor assim ele vê mais o grosso o bloco mas não há um órgão específico que acompanha a situação de maneira bem pontual para cada país então a gente chega ao fim dessa questão e por isso que quando vai ver que a situação como é que eu posso dizer o que se tornou situação só vê no momento que está crítica consequências para o Brasil forte queda no índice Bovespa como foi citado anteriormente também nos grupos anteriores um aumento no preço do dólar a Bolsa de Valores do Brasil caiu cerca de 4% em 2008 os investidores ao redor do mundo começaram a resgatar as aplicações devido a quebra de confiança no mercado se eu não me engano um dos grupos também ressaltou bem ou seja sem a confiança os bancos quebram eles começaram a retirar o dinheiro porque havia todas as empresas falindo como é que como é que vai deixar um dinheiro correr o risco de perder o dinheiro então começaram e isso gerou um efeito dominó por exemplo a Sadia teve um prejuízo trimestral de 2 bilhões de reais outra empresa que foi o marco da crise de 2008 no Brasil foi a Aracruz que teve um prejuízo de 3 bilhões de reais no último trimestre de 2008 a Aracruz por exemplo para ela fugir da crise ela se fundiu com outra empresa a Aracruz ela é uma empresa de celulose ela se fundiu ela fez uma fusão com a VCP e formaram a Fibria então se não me engano foi o Rio que disse as empresas como forma de fugir da crise e estabilizar as suas contas e o prejuízo que tiveram elas se faziam fusões o governo abaixou a taxa de juros selic de 13,75% para 8,75% em 2009 diminuiu o alíquido de impostos onde o principal foi o IPI o IPI tem uma situação interessante sobre essa baixa após a crise de 2008 porque alguns concessionários com a baixa do IPI alguns concessionários davam um desconto de até 7% na compra dos veículos novos então o que ocorreu é que várias pessoas começaram a comprar veículos novos correram atrás desse desconto algumas tinham planos para 2 anos 3 anos comprar um veículo já que era antecipando devido a esse desconto retração do PIB de 0,3% em 2009 sendo que em 2008 o crescimento foi de 5,2% então tivemos uma queda de cerca de 4,9 pontos percentuais de 2008 para 2009 e como uma medida como os outros a maioria dos países o governo brasileiro também injetou bilhões de reais em bancos brasileiros chegamos aqui algumas reflexões sobre o tema conceito de bolha financeira que todos os grupos explicaram de maneira bem eficiente em que a bolha financeira ela a bolha financeira ela ela vai é um valor acima do que realmente o ativo vale e vai crescendo 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 até a hora que a bolha estoura e também que pelo fato que a bolha não tem nada dentro então quer dizer que o ativo estava sem valor também temos a falta de regulação de investimento dos bancos então como todos aqui abordaram os bancos eles deram empréstimo para as pessoas que não tinham como pagar como é que isso acontece como é que chega os bancos a ser tão irresponsáveis dessa maneira falta uma regulação para esse tipo de financiamento então temos a falta de regulação de investimento dos bancos e também a última inflexão seria benéfico para a sociedade deixar um banco falir algum professor fez essa pergunta durante alguma de nossas aulas se você pensar que um banco ele 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 faz parte da vida da maioria das pessoas numa sociedade que a importância dele é tão grande que o governo ele não a melhor saída de não deixar ele falir claro que você tem que ter a regulação correta tem que regular o mercado pelos bancos não fazendo besteira como fizeram em 2008 mas deixar falir também é algo que gera consequências assim devastadoras para a economia e uma última dica para vocês o filme é grande aposta não sei se o professor já assistiu ele fala sobre a crise de 2008 se eu não me engano são quatro homens que eles previram na crise de 2008 e saem investigando antes da quebra do Lehman Brothers ok é interessante desse filme que ele mostra tipo assim pessoas que pegaram empréstimos hipotecando a casa ele eles desesperados porque eles gastavam dinheiro do empréstimo e não tinham como pagar né e o outro lado também tinha as pessoas que vendiam os títulos ou então que faziam os empréstimos que estavam gozando daquele daquele como é que é daquele dinheiro que estava correndo no mercado naquela época e essa foi a nossa apresentação obrigado a todos é isso aí eu vou só fazer uma um parêntese aproveitando a apresentação do grupo o grupo mencionou a Grécia né a respeito do que aconteceu na Grécia que fora dos os efeitos da crise fora dos Estados Unidos o caso mais emblemático é da Grécia mesmo é evidente que ali teve o caso da Itália de Portugal e da Espanha e a propósito disso aí eu eu esqueci o nome do rapaz ele falou que a Grécia era muito falada e realmente até não só ali logo no imediato crise pós-crise mas até 2015 2016 a Grécia continuou sendo muito falada talvez você lembre mais desse período recente porque é mais próximo porque eu vou até a propósito disso até mencionar aqui um livro que é imperdível entendendo para quem não para todos mundo para quem ainda lê fazer alguma leitura e tiver a possibilidade de ler esse livro é impressionante o quanto ele dá a possibilidade de nós não está completo aí mas o autor é o Ianes varofax e o título do livro é adultos na sala ele trata sobre a Grécia mas no entanto não tem nada melhor em termos de disponível e disponível vamos dizer assim entre os livros para você ter um aprofundamento muito grande sobre as consequências da crise nos países fora do centro que aí no caso foi ali na Europa principalmente na Grécia então esse livro é imperdível ele é um livro meio grandão é muito grande mas eu recomendo que quem desejar fazer essa leitura ele é muito necessário feito isso eu vou a gente vai continuando para o próximo grupo e eu vou continuando tomando o suco aqui e assistindo vocês pode dar sequência boa noite o grupo é composto por mim Abigail Natanael e William Pinto pode passar aqui uma breve introdução do que vai ser apresentado os aspectos da crise financeira mundial de 2008 que foi iniciada nos Estados Unidos os pontos levantados serão o que foi a crise de 2008 o que ocasionou essa crise quem foram os principais atores quais foram os principais afetados e quais medidas econômicas foram tomadas pode passar o que foi a crise de 2008 como foi falado ela foi batizada como segunda-feira negra que foi acontecido em 15 de setembro de 2008 quando o banco o Lehman Brothers ele acabou quebrando que o banco foi fundado em 1850 que era um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos e isso acabou fazendo com que as bolsas de valores despentassem e os governos de vários países anunciassem um plano de socorro à economia aplicando bilhões de dólares nos bancos isso acabou gerando uma explosão da bolha do mercado imobiliário e afetou diversos países e vários setores da economia ela também foi chamada de crise subprime e ela acabou gerando muitas falências de empresas desemprego colapso no sistema financeiro de diversos países passa por favor e o que é subprime nós o subprime eles vão ser os créditos que são oferecidos por alto alto risco de inadimplência e eles vão ser hipotecas com maior risco ou de segunda linha e isso porque quando acaba gerando o excesso de liquidez do mercado internacional nos últimos anos os bancos financeiros dos Estados Unidos eles passaram a financiar compras de casas a juros baixos e isso para pessoas que tinham um histórico ruim de crédito tendo o próprio imóvel como uma única garantia e isso acabou gerando uma queda nos preços dos imóveis e os bancos ficaram ameaçados de não reaver empréstimo os empréstimos feitos pode passar bom falando um pouco sobre a origem da crise a gente sabe a crise ela teve seu ápice como os grupos falaram a Abigail falou em 15 de dezembro de 2008 então mas para a gente entender ela não foi de uma hora para outra essa crise ela iniciou ali a partir dos anos 90 no final no início dos anos 2000 com a com o estouro da bolha das empresas .com chamada .com das empresas de informática e aí a gente pode ver esse índice mostrado na tela para vocês o índice Nasdaq que é a bolsa de valores voltada para esse tipo de empresa e a gente pode perceber uma queda muito drástica nesse índice o que que isso tem a ver os Estados Unidos o governo dos Estados Unidos a partir dessa dessa queda pode passar Natal também a partir dessa queda o governo e também a gente pode citar o atentado de 11 de setembro de 2001 que o governo com a maneira de amenizar a situação da crise desse atentado deu um pronunciamento de que ia oferecer crédito imobiliário para as pessoas os cidadãos dos Estados Unidos poderem obter a sua casa própria e aí como seria feito esse crédito ele seria destinado às pessoas mais carentes e que não teriam condições e seria um crédito de fácil acesso a Abigail falou que do subprime o subprime nada mais é do que crédito oferecido para pessoas que tem alto risco de não pagar eu já teve um histórico de dívidas que não pagou é meio que um é meio que um paralelo do nosso score do SPC que a gente tem aqui no Brasil se a gente tem um score muito baixo você basicamente vai ser um subprime então subprime é isso crédito oferecido a pessoas com alto risco de inadimplência bom os Estados Unidos resolviu as taxas de juros o que ofereceu é um crédito mais fácil e aí esse crédito é um detalhe que não sei se foi o Juan que falou que os bancos foram responsáveis de oferecer esse crédito mas tem um detalhe que os bancos eram meio que obrigados a oferecer esse crédito por pressão mesmo do parlamento dos Estados Unidos que se eles não oferecessem uma determinada cota como acho que a Daiane falou acho que era 48% uma cota oferecida de 48% destinada a esse público eles eram simplesmente boicotados então os bancos que não ofereciam esse tipo de linha de crédito ficavam de fora do jogo e aí para oferecer liquidez os Estados Unidos criou essas duas instituições que já existiam mas que agora tinham o objetivo de dar liquidez ou seja o Fred May e o Fred Mac o que eles faziam? Eles compravam os títulos de hipoteca que os bancos ofereciam para as pessoas ou seja a qualquer hora o banco poderia vender a hipoteca para essas outras duas instituições que ali iam comprar e assim poderiam oferecer mais títulos no mercado de hipoteca e mais crédito e foi muito por isso que aconteceu uma desconfiguração do sistema financeiro porque o banco mesmo oferecendo crédito de alto risco eles pegaram e repassavam a liquidez então a dívida não era mais com eles era com o Fred May e o Fred Mac e aí a gente tem a desvalorização dos ativos financeiros dos CDOs os CDOs como a gente falou anteriormente é o título de obrigação de dívida coletariada e aí esses CDOs eram baseados atrelados às hipotecas e como chegou uma época nos Estados Unidos que as pessoas tinham muito tinham muita chegou a pessoas desempregadas ou então pessoas de baixa renda com alto risco de dar imposto de duas três casas então aí quando chegou a hora de vender essas casas e essas pessoas adquiriam essas casas na intenção de obter uma valorização do imóvel depois vender e ganhar mais ou então as pessoas pegavam esse imóvel faziam uma hipoteca da hipoteca do imóvel então elas pegavam um imóvel de 100 mil e aí pegavam outra hipoteca de 200 mil para pagar a hipoteca anterior foi por isso que gerou uma anormalidade no sistema e os bancos ofereciam isso porque tinham a garantia de liquidez do Fred May e do 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 Fred Mac então foi mais ou menos aí que deu origem toda essa crise e essa bolha imobiliária pode passar Natan bom foi culminado como o pessoal apresentou anteriormente na falência do banco de investimentos de 150 anos na época o Lehman Brothers um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos e foi considerado o marco da crise de 2008 pode passar Natan bom aqui a gente tem um detalhe que são as agências de risco bom aqui a gente tem a feature ratings em Stand and Poor's e a Moody's essas agências foram peça principal nessa crise pois elas faziam uma classificação do risco desses investimentos foi aí que mundializou a crise porque o que que os bancos faziam o F&M e o Fred Mac eles juntaram esses CDOs que são títulos de alto risco ou seja subprime basicamente lixo e juntavam com outros títulos de investimento que eram bons e seguros ou seja ninguém apostava que esses títulos iriam quebrar porque as agências de risco classificavam eles como AAA ou seja o topo algo muito seguro na verdade não era dentro desse CDOs tinham muitos títulos lixos então era uma coisa baseada na bolha das hipotecas então muita gente foi vendida para alguns bancos de investimento da Europa de todo o mundo e foi assim que se espalhou e quando a bolha estourou ninguém mais basicamente virou pau o dinheiro do pessoal que investiu nesses títulos imobiliários pode passar bom aí a gente vê algumas medidas econômicas adotadas pelo país que foi a intervenção nas instituições financeiras comprando as ações e as operações de crédito operadas pelo FED com uma redução dos juros também e as medidas de natureza fiscal pode passar Natan boa noite o Brasil ele lidou com com medidas econômicas anticíclicas para conter a crise a crise emergente de 2008 essas medidas tinham como objetivo principal quatro fatores o primeiro é que a liquidez o nível de liquidez da economia fosse retomada o segundo fator é que a solidez dos bancos do setor bancário fosse retomado ou seja ele tivesse mais não posso dizer uma segurança maior em terceiro lugar também era em criar medidas de incontenção da crise cambial que o real era o dólar aumentava o câmbio de real para dólar o real estava sendo desvalorizado muito e em quarto lugar também servir como medidas de estímulo fiscal duas políticas importantes foram a política monetária onde o banco central ele promoveu reduções na selic que na época estava 13,75% em janeiro de 2009 e já para julho de 2009 eles diminuíram para 8,75 na a política fiscal foi adotado que para eles tentarem conter uma possível queda brusca do taxa de crescimento de PIB isto é porque quando você mexe no câmbio e quando você mexe na 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 política fiscal né quando você mexe no câmbio os efeitos negativos do câmbio os efeitos negativos da redução da selic que mesmo reduzindo ainda ficou um pouco alto ficou 8% e 75% a economia não estava andando como devia andar não estava tendo um crescimento tão bom assim então a política fiscal foi adotada para acontecer essa queda brusca na taxa de crescimento do PIB impedir que isso acontecesse entre os outros fatores pelas medidas de liquidez estão as flexibilizações dos depósitos compulsórios das regras de depósitos compulsórios onde os outros grupos já falaram os bancos tiveram um limite menor ou seja ganharam um pouco mais de dinheiro liquidez para poderem usarem na economia para dar crédito para as empresas utilizarem outro ponto para que se aconteça a crise no âmbito cambial foi que o banco central ele começou a vender as reservas internacionais que ele tinha adquirido essas reservas internacionais foram alavancadas pelo superávit da balança comercial nos anos anteriores tanto é que foi tanto o superávit que em cerca de se não me engano em 2008 2009 a nós no Brasil estávamos emprestando dinheiro ao FMI para ajudar na crise então mas mesmo com o banco central gastando dinheiro assim as reservas internacionais não foi muito útil porque por agosto eles estavam conseguindo conter a moeda estava R$1,53 por dólar só que em dezembro do mesmo ano já estava R$2,50 R$2,60 e pouco então não foi muito útil mas o método mais importante de todas as políticas foi a política fiscal mesmo porque foi com ela que ocorreram as desanualizações fiscais que chegou ao setor primeiro automotivo depois faz para os produtores de eletrodomésticos material de construção e assim em diante para ajudar exatamente as empresas exatamente o banco a gente pode ver que as políticas foram tudo voltadas para quê? para tentar alavancar a economia empresa tanto é que nessa parte também teve o salário mínimo que aumentou o salário mínimo aumentou e teve o projeto também do Minha Casa Minha Vida que tentou estimular o setor da construção civil ou seja alavancar a economia injetando dinheiro vocês podem ver aqui no slide tem o Teconomist Brasil take off ou seja o Brasil decola isso daí é porque que nesse tempo de crise o Brasil foi o primeiro a entrar tanto é que Lula diz a crise é tsunami no ZOA e se chegar ao Brasil será marolinha essa notícia foi de 10 de 2008 ou seja o Brasil foi o último a entrar na crise e o Teconomist tentam vê-lo como o primeiro a sair eles mesmos diz porque os índices do Brasil em pouco tempo já estavam em crescimento anual de 5% no final as consequências totais é que dessas políticas adotadas foram a elevação da dívida pública muito maior do que os outros países da América Latina temos aqui um filme uma indicação cinematográfica que é a grande aposta que fala sobre a crise de 2008 e esses foram os nossos as nossas referências bibliográficas ok dando sequência próximo grupo pode ir se aproximando e preparando a apresentação que t a a Obrigado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá. Sim. Meu grupo é uma dupla, é composto por mim e pela Samira, Lousada. E como nossos colegas já falaram, a gente vai, a gente tá discutindo sobre a crise financeira global de 2008. E o meu subtítulo é Medidas de Política Econômica e Seus Impactos. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a expansão de crédito que houve em 1990 nos Estados Unidos, muito em função do crescimento do papel da internet na economia. E com a internet, os negócios começaram a ser feitos de maneira diferente e muitas empresas novas surgiram. Outro conceito que eu achei bem importante é o da hipoteca. Alguns colegas já falaram sobre ele, vou tentar resumir aqui. E quando eu comecei a ler sobre a hipoteca, pareceu estranho, pois no meu ponto de referência é o Brasil. Mas nos Estados Unidos é muito comum que os imóveis sirvam de garantia empréstimo e caso a pessoa não pague esse empréstimo, ela fica sem o imóvel. Só que lá, no mesmo imóvel, pode ser de hipoteca para vários empregos. E assim, as pessoas começaram a hipotecar a sua própria casa para investir em mais imóveis. E como a gente já conhece na economia a lei da oferta e da demanda, com o aumento da demanda por imóveis, os preços subiram. Isso alimentou ainda mais o mercado imobiliário. É aí que vem mais um conceito importante sobre essa crise, que me chamou a atenção foi o predatory lending, que acontece quando os bancos passaram a conceder empréstimos sem se preocupar se as pessoas tinham realmente condição de pagar. Essa política de crédito gerou muitos compradores e isso fez com que os imóveis se valorizassem mais ainda. Com essa maior procura pelo crédito, os juros subiram e isso desvalorizou os imóveis. E com a desvalorização dos imóveis, as pessoas tinham uma dívida maior do que o valor do imóvel e começaram a deixar de pagar os empréstimos. É aí que entra mais um conceito importante dessa crise, que é o de subprimes mortages, que acontece quando muitas pessoas começaram a tentar renegociar as suas dívidas tomando mais empréstimos, usando o mesmo imóvel como garantia. Outro conceito que eu também achei interessante foi o de títulos lastreados. Pois ao mesmo tempo que os bancos emitiam títulos no mercado financeiro, lastreados nas hipotecas e na confiança de que as pessoas iriam pagar esses empréstimos, esses títulos eram vendidos para outros bancos, instituições financeiras. Só que hoje para a gente parece óbvio que isso não ia dar certo por muito tempo, mas na época quase ninguém percebeu e os que perceberam lucraram bastante, como o conhecido Michael Burry, que virou um livro até um filme, que foi a grande aposta, um clássico, que o colega acabou de citar e eu recomendo para quem ainda não viu. Essa imagem representa como funcionava os subprimes e como o outro colega também citou, eles eram lixo por cima de lixo misturado com alguma coisinha boa. E eu achei essa imagem interessante porque tem essa frase ali embaixo, que a tradução é eu pensei que a gente estava apenas comprando uma casa. E é o que algumas pessoas pensavam, mas existia toda essa grande máfia por trás. As pessoas, voltando ao assunto, as pessoas, elas não podiam pagar os empréstimos ou imóvel, já não valeu o suficiente. Os bancos tinham títulos de dívidas que não eram pagos e os imóveis já não valiam seus débitos. Isso fez com que os bancos pedissem empréstimos para outros bancos um ciclo de especulação buscando valorizar os títulos que eram lastreados naquelas hipotecas. E depois de anos desse cenário, a bolha estourou, dezenas de bancos faliram e as pessoas ficaram sem suas economias, empregos e casas. E o símbolo da explosão da crise foi a falência do banco de investimento Lehman Brothers, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2008. Esse banco era muito tradicional e respeitado. Ele existia desde 1850. Essa data ficou conhecida como segunda-feira negra. O colapso dos mercados mundiais naquele dia e pelas semanas seguintes foi tão grave que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central da Europa, eles foram meio que obrigados a injetar centenas de bilhões de dólares de euros no sistema financeiro. E a crise se alastrou no mundo afora e causou impactos sem precedentes. em países como Grécia, Espanha, Irlanda, Islândia e Portugal. Em todo o planeta, mais de 400 milhões de pessoas ficaram desempregadas e foi a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E só se compara com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E aí eu trouxe essa chave que representa que essa crise ela veio atingir diretamente as pessoas que não eram responsáveis pela gerência do mercado financeiro. E aí essa foto tem esse ato de lançar as pessoas do outro prédio e revela essa nossa crise mais recente, porque ela afetou a vida de pessoas que perderam seus empregos e tiveram a sua capacidade de consumo reduzida ou não conseguiram honrar com seus compromissos financeiros. Então a gente tem essa comparação entre as duas crises. Em 1929 é o próprio bancário, o próprio gestor financeiro pulando do prédio e depois a gente tem em 2008 os próprios bancários impulsando as pessoas, porque foram elas que realmente sofreram o impacto dessa crise. E da minha parte é só, agora vamos com a Samira. Boa noite, estão me ouvindo? Deixa eu só mutar meu microfone aqui? Só um momentinho. E aí, já? Estão me ouvindo? Sim, Samira. Então, como todo mundo já falou, né? A Lorraine também já está falando agora. O que aconteceu na crise de 2008? Foi um dos principais motivos, um das principais consequências foi o fechamento do banco, né? Que era responsável por compra das hipotecas, né? Aquele banco tradicional que comprava. Eles tinham essa garantia, né? Que o banco compraria de volta as hipotecas das pessoas que não pagavam os bancos. Então, nessa crise teve crescimento de taxa de juros. Uma das consequências, né? Depois que houve a crise, que o banco faliu, que tudo virou um caos no mundo inteiro em 2008. Teve crescimento da taxa de juros dos bancos, diminuição de crédito, alta no desemprego, queda na Bolsa de Valores, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Muita gente morando na rua. Para vocês terem uma ideia, em 2008, o meu sobrinho nasceu e eu, coincidentemente, estava na Espanha, em 2008. E eu assistindo jornais lá na Espanha, tinha mil, um milhão e quinhentos mil de pessoas morando na rua. Aquilo, para mim, foi assustador, por causa da crise. Muitas pessoas perderam suas casas, os bancos tomaram. E o que podia acontecer, pessoal, foram para a rua. Nessa imagem aqui, olha, o produto interno bruto encolheu, né? Depois da crise. Ele era 4,4% em 2006, né? O índice de desemprego era 4,4% em 2006. Em 2009, era 9,9%, né? Então, o crescimento de pessoas desempregadas, sem pet, nos Estados Unidos era muito grande. Passei logo. Olha, antes da crise, né, de 2008, no caso de 2016, né, 12,3% da população dos Estados Unidos vivia na pobreza. Cerca de 38 milhões de pessoas. Em 2012, esse número subiu para 15%, quase 10 milhões de pessoas a mais. Então, essa crise se prorrogou por muito tempo, né? E até hoje a gente ainda sente as consequências dessa crise, né? O Brasil sentiu também, na Europa, um dos países mais atingidos, como todo mundo já falou, foi a Grécia, né? Os menos favorecidos, no caso, na Europa, eram Portugal, Espanha, Grécia, né? Então, os que eram os mais pobres da Europa, se eu se diga, que eram... Eles eram sustentados pelo euro, né? Pelo seus países mais ricos. Pode passar, não. E aí, o que aconteceu? Que o governo dos Estados Unidos, né, interviu no mercado, né? Com ajuda financeira. De certa forma, ele evitou que a quebradeira fosse o pior, né? Como os colegas já falaram, eles compraram, né? Alguns estatais, entre atos, né? Compraram aqui, falando. E eles seguraram a petecta por um bom tempo. Só que aí teve uma pressão política, né? Porque naquele ano já era... Eles estavam fazendo campanha, então tinha essa questão política pelo meio. E a população também se ficou questionando porque ajudava os bancos e não ajudava a população. Que estava desempregada, que estava na rua, que não tinha onde morar, que os bancos tinham tomado de casa, de todos, e o povo morando na rua. Obrigada. Foi bem rápido, porque todo mundo já falou a mesma coisa. E a gente decidiu ser mais rápida, eu e a Lohane. E até mais tarde, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Posso apresentar? Estão ouvindo, gente? Bom, eu vou falar também da crise financeira de 2008 e políticas econômicas adotadas aqui pelo Brasil. O meu grupo é composto por mim, João Marcos, Ernísia e Jessy Vânia. A gente optou por eu falar a apresentação para a gente correr mais livremente com a apresentação, de vez que está... Começar aqui com a introdução. A crise econômica de 2008 atingiu o mundo inteiro e teve início no território estadunidense, como os grupos já mencionaram e exemplificaram muito bem como que ela ocorreu. ocasionando falência de empresas e o aumento da procura de ativos com maior liquidez, né? Visto que esses capitais que estavam se desvalorizando estavam fugindo para outras fontes de renda. E esse temor se espalhou por outros países, inclusive Inglaterra, a Europa e mais tardemente outros países, devido à grande integração do sistema de capitais no mundo. E, como eu disse, esses capitais querem se refugiar em território, se nacionalizar, né? Muitas empresas retornaram seus capitais para as suas fontes, as suas matrizes, né? E o cerne da crise foi derivado do sistema de crédito imobiliário dos Estados Unidos, que atingiu os bancos e seguradoras inicialmente, fruto da desvalorização em massa dos ativos bancários. E a desregulamentação desse mercado imobiliário americano e estadunidense foi central para o descontrole que se tornou essa bolha no mercado de títulos. O Brasil, no caso, a análise vai se seguir mais ao caso do Brasil e falar como que foi a resposta do Brasil com as medidas anticíclicas, com enfoque maior nas políticas monetárias e fiscais, apesar de que a política de renda também foi complementar. É a crise financeira e o Brasil. O Brasil, então, estabelece medidas emergenciais para combater a diminuição da atividade econômica, que estava se seguindo no mundo inteiro, devido principalmente à escassez de crédito, levando, assim, a menos oferta para as empresas tomarem empréstimo e, consequentemente, aumentar a sua produção. Dentre as medidas essenciais de enfrentamento que o governo brasileiro assumiu, foi a redução da taxa básica de juros selic, com uma leve alta, inclusive, em 2008 ainda, se seguindo o ano 2009, baixando bem proporcionalmente. A redução dos depósitos compulsórios dos bancos foi uma forma de aumentar o nível de dinheiro para esses bancos emprestarem, bancos públicos, privados, estímulo ao investimento privado, dessa forma, aumento da linha de crédito pelo Banco Central para empresas exportadoras, que foram muito atingidas, inclusive, pela desvalorização cambial, renúncias fiscais para setores estratégicos da economia. E aqui, alguns aspectos gerais que deu ao Brasil um menor impacto, uma forma dele se manter durante esse período de crise, foi a série histórica anterior, de 2005 a 2007, houve grande expansão da economia brasileira, um saldo comercial muito positivo, assim como as contas públicas também. Somente no final do terceiro trimestre de 2008, a crise chega ao Brasil e as empresas importadoras são as principais atingidas, no caso, devido à valorização do câmbio desordenado. E essas empresas complementaram suas receitas também em comparações financeiras de mercado futuro, fazendo assim com que se mantivessem as grandes empresas com seus capitais seguros. Como eu falei, o saldo comercial do Brasil era positivo e mesmo durante a crise se manteve, o Brasil estava com a dívida pública externa zerada, já nessa altura, como os colegas falaram, ele já era credor do FMI também, o nível de reservas internacionais do Brasil era em torno de 200 bilhões de dólares, algo muito considerável. E nesse período, os agentes econômicos se retraem à generalizada redução de créditos direcionados para exportação, financiamento de investimentos produtivos e aquisição de produtos, sobretudo os bens de consumo duráveis. A queda na taxa de investimento privado é substituída pelo investimento das empresas estatais, aos poucos no decorrer de 2008, até chegar no primeiro trimestre de 2010, é uma taxa de formação bruta de capital fixo de 25,95%. Aqui é um gráfico mostrando as ervas internacionais do Brasil e as operações compromissadas do Banco Central. A gente vê que um período de 2006 a 2009 até há bastante compra nessa proporção ao PIB, essas operações, justamente para manter a economia com dólares também para não haver grande fuga de capitais. E a gente vê também uma crescente dessas ervas internacionais do Brasil que se manteve estabilizada de 2011 a 2016. Dentre as políticas teve um primeiro grupo e um segundo grupo. Dos aspectos financeiros, houve a redução dos depósitos compulsórios à vista e à praza, criação de financiamento de curto prazo das exportações, desonerações de vários setores da economia. Tem a fixação do COPOM em 2008 de 13,75% da taxa de juros, mantendo ainda bastante capitais dentro do Brasil, frente à desvalorização cambial, que se seguia até o ano de 2008 e que ao longo de 2009 se equilibrou. E fora o possível estifacionário que poderia o aumento das commodities ocorrer. de janeiro de 2009 há essa lenta redução gradativa do juros pelo COPOM justamente para estimular a economia. As medidas estruturais, lançamento Minha Casa Minha Vida, mobilização do banco público como forma de estimular ativamente a expansão do crédito e esses bancos eles ajudaram a retardar os efeitos da política monetária e estimular a recuperação econômica. Aqui um gráfico da taxa básica de juros do Brasil comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem um leve crescimento para 5%. 5% é uma taxa bastante alta para um país como os Estados Unidos e que da mesma forma é um lugar mais seguro para as pessoas guardarem seu dinheiro mesmo oferecendo um juros menor do que um país emergente como o Brasil. E ao longo de 2008 a gente vê essa subida e 2009 em janeiro já estava caindo juros também a faixa de 10%. O Brasil teve que era na atividade econômica e fatores que fizeram com que o Brasil mantivesse ainda assim um bom resultado foi o período anterior que o Brasil viveu de expansão econômica e uma das formas que isso atingiu o Brasil foi por ele estar muito atrelado também a instrumentos do câmbio a produção. Então isso foi uma coisa determinante para diminuir a atividade econômica as bens estavam ficando mais caras e o fato do Brasil ser um país primário portador de industrialização tardia faz com que o equilíbrio cambial seja efetivo para se manter competitivo a balança comercial é positiva também que se manteve mesmo durante a crise. Como eu falei o resultado anterior do Brasil foi preponderante para ele permanecer em crescimento ainda em 2008 no último trimestre somente que houve queda mas mesmo assim se manteve em níveis positivos a forma como a crise impacta o Brasil e outros países da América Latina e do Caribe é bem tradicional porque aquela parte do capitalismo dependente dependente de tecnologia estrangeira e de financiamento externo tornando essa região mais suscetível à crise econômica fora de seu território essa evolução trimestral trimestral da taxa de crescimento do PIB do Brasil em 2008 no quarto trimestre já tem uma redução para 0,82 em 2009 há uma recuperação no último trimestre que praticamente deixou o PIB do Brasil estabilizado assim sem crescer e sem diminuir também em 2010 já a recuperação assim como em 2009 essa é a evolução da balança comercial do Brasil no período da crise a gente vê uma leve queda e leve não uma considerável queda de 2007 a 2008 até 2010 principalmente por conta de a crise do do câmbio que se postergou a desvalorização do real continua a acontecer mesmo que lentamente até os níveis de hoje é a política expansionista do Banco Central ele fez algumas decisões como estimular o setor automotivo e agricultura ali já no segundo semestre de 2008 mantenho o tripé macroeconômico também o regime de meta de inflação mesmo com a expansão monetária do crédito a inflação se manteve em níveis aceitáveis câmbio flutuante também com a política fiscal heterodoxa que são todas essas medidas que eu mencionei que a interferência do governo em instrumentos do mercado manteve o superávit primário mesmo que menor em relação à série histórica do período recente o estímulo ao setor privado nacional realizado como modo de recuperação da atividade econômica dentre as medidas tomadas pelo governo para manter essa atividade econômica na esfera produtiva foram a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa física um estímulo direto à demanda agregada ao consumo redução do IP de automóveis estímulo às vendas no setor mobilístico desoneração do IOF em relação ao crédito ao consumidor para estimular o crédito privado desonerações para a construção civil indústria da linha branca e bens de capital elevação compensatória do IPI também do fundo se torna mais caro produtos à base de tabaco continuidade da política de valorização do salário mínimo e redução do IE que é o imposto de exportação a conclusão que a gente traz aqui no trabalho é que o Brasil devido a toda sua experiência recente de equilíbrio macroeconômico e de ajuste das contas públicas e de expansão tanto da sua balança comercial como da sua atividade com o resto do mundo fez com que ele passasse muito bem pela crise financeira mas mesmo isso tendo deixado alguns frutos para o futuro que a gente tem até hoje a crise de 2008 ainda está aí tendo reflexos nos mercados e o potencial da crise muito exponencial do modo que se deu principalmente na esfera financeira que logo afetou a produção de países por todo mundo as políticas anticíclicas determinantes para garantir a reversão desse quadro da retração da economia do país o que retornou em compensações negativas presente até hoje também como a desvalorização cambial as desonerações fiscais também ajudaram a recuperar setores empresariais mas isso tudo foi momentâneo uma agricultura e construção civil que é ainda um setor muito que está se recuperando agora devido a outros desdobramentos também a indústria automobilística a indústria de bens de consumo duráveis foram as principais atendidas nesse período e isso fez com que a renda se concentrasse ainda mais nos países capitalistas os pequenos exportadores aos outros pequenas empresas também muitas se fundiram venderam seus capitais tiveram que se desfazer e o dinheiro se concentrou mais fazendo com que a distribuição de riqueza ficasse menor ainda no mundo pós-crise fora o acesso também a financiamento que tornou-se mais difícil os investidores tornaram-se mais cautelosos ainda até hoje nessa maneira de você conceder empréstimos principalmente a países que tem classificação de risco não tão estabilizadas gerando efeito que o pessoal é conhecido com o imporçamento da liquidez quando esses dinheiros ficam mais nos bancos rendendo do que na esfera produtiva do capital esse foi meu trabalho obrigado trabalho do grupo eu usei esse artigo aqui crise de 2008 as políticas econômicas do Brasil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Boa noite professor boa noite a todos estão conseguindo escutar sim vamos abordar a crise global de 2008 e algumas políticas econômicas pode passar o primeiro slide a crise financeira basicamente ela se iniciou nos Estados Unidos em meados de 2007 foi ocasionada pela elevação da inadimplência e desvalorização dos imóveis e dos ativos financeiros associados às hipotecas de alto risco como muitos citaram os famosos subprimes nesse período foi levantado alguns questionamentos sobre a arquitetura do sistema financeiro americano e até internacional e seus potenciais riscos sistêmicos além de ser também tratada a questão da regulamentação essa arquitetura específica mais tarde transformou uma crise de crédito clássica em uma crise financeira e bancária de imensas proporções colocando no slide no próximo slide isso tá aí beleza tá esse mesmo a crise bancária como eu citei ela teve início em 2007 tornou-se crise global em 2008 e por muito ser considerada uma das maiores crises até hoje é considerada uma das mais severas que a economia já enfrentou desde 1929 todo esse processo ocorreu devido à diminuição de juros e incentivo de empréstimo do FED o Banco Central Americano influenciou consumidores e empresas a gastarem mais o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em expansão surgiram os chamados sobre primes e os clientes de um segmento de renda mais baixa esse novo segmento de clientes é essencial para entendermos a crise pois basicamente causa foi a causa direta a concessão de empréstimo hipotecário de forma irresponsável para credores que não tinham capacidade de pagar o que não teriam a partir do momento que a taxa de juros começasse a subir e de fato foi o que aconteceu os níveis críticos que a crise chegou talvez não tivessem sido tão graves se os agentes financeiros não houvessem recorrido a irresponsáveis inovações financeiras para securitizar os títulos podres transformados em títulos bons que se chamavam de A.A. também por agências de risco interessantes e agradar seus clientes resumindo ao atingir preços bem acima do mercado o setor acabou entrando em colapso pois a supervalorização não foi acompanhada pela capacidade financeira dos cidadãos de arcar com os custos dessa forma as hipotecas acabaram não tendo a liquidez esperada houve uma quebra econômica em razão do aumento dos juros e da inflação foi um verdadeiro efeito bola de neve resultando em queda do consumo diminuição dos lucros e demissões em massa mais de 8 milhões de demissões as ações despecaram os títulos foram desvalorizados e a população ficou a mercer dos esforços governamentais para mudar a situação para entendermos a crise é necessário citar 4 pontos diretos que podem exemplificar da melhor forma possível e basicamente o primeiro ponto é a valorização dos imóveis que se tinha era um momento que se tinha juros baixos e crédito fácil nesse período os imóveis nos Estados Unidos valorizaram muito além do esperado e isso levou os mutuários a refinanciar suas hipotecas os bancos concediam os mutuários uma diferença em dinheiro que seria utilizada para consumir como segundo ponto assim fundamental temos os títulos lastreados que podem ser entendidos como sendo uma espécie de nota promissória que seriam garantidas pelas hipotecas esse foi o instrumento encontrado pelos bancos para captar dinheiro e assim criar os chamados títulos lastreados em hipotecas como terceiro ponto para entendermos o que estava acontecendo eu destaco os juros altos e a queda dos preços nesse período as taxas de juros começaram a subir para amenizar os efeitos da inflação e em contrapartida a isso o preço dos imóveis começou a cair ou seja a parcela das casas própria sofreram aumento e as pessoas começaram a não conseguir pagar e consequentemente aconteceu a inadimplência se espalhou rapidamente e os títulos que eram garantidos por essas hipotecas perderam seu valor no mercado e como quarto ponto fundamental para entendermos a crise temos a perda dos bancos que além de enfrentar a bomba relógio das inadimplências tiveram que lidar com a forte desvalorização dos títulos e suas perdas e consequentemente ocorreu o que chamamos de crise de confiança e os bancos começaram a temer o não pagamento da dívida ou melhor dizendo o famoso calote nesse momento a crise não conseguia ser resolvida pelos bancos e assim os bancos buscaram a ajuda do governo resumindo nesse período houve um grande movimento da expansão de crédito nos Estados Unidos através do FED que mantinha a taxa de juros extremamente baixa para estimular as pessoas impedir dinheiro emprestado e aumentar o consumo no país com isso os bancos adotaram a estratégia de oferecer hipotecas a juros baixíssimo para a população comprar imóveis essas hipotecas caso você não não consiga entender oferecer o imóvel como garantia para conseguir um dinheiro emprestado se a pessoa não quitar a dívida o banco vai lá e pega o imóvel para cobrir o prejuízo esses créditos eram chamados de subprimes como eu citei um pouco assim eram liberados sem avaliação de risco considerada apenas a garantia oferecida pela hipoteca e nesse bolo foi montado uma mistura de títulos chamados de CDO basicamente era um instrumento de securitização de uma dívida que tem garantias de recebimento isso quer dizer que é um processo de transformar uma obrigação de pagamento em vários títulos porém eles serão assegurados com ativos que podem cobrir o valor a ser pago ou seja colateritizado na prática as pessoas começaram a hipotecar suas casas para comprar outros imóveis a juros baixos porque o negócio era bom era lucrativo na época e os bancos emprestavam dinheiro sem ter a certeza se o outro teria condições de pagar que foi o que aconteceu o problema é que grande parte desses créditos foram concedidos a desempregadas e outras pessoas de situação financeira delicada que não teriam como quitá-los aí o próximo slide é crise no mundo falando assim de forma resumida a crise a nível mundial após o primeiro choque de realidade do país foi constatado o aumento da dívida pública externa por conta da necessidade de empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional FMI e além disso as bolsas de valores despencaram fazendo com que o governo de vários países anunciasse plano de socorro à economia aplicando bilhões de dólares nos bancos ocorreu milhares de desempregados desemprego aconteceu em massa retração financeira internacional principalmente na Europa houve pânico generalizado perda de imóveis uma freada brusca na produtividade as economias emergentes que vinham de seis anos de crescimento robusto reduziram seu ritmo em 2009 para um crescimento mais moderado de 12,8% ao ano em média segundo o FMI já os países industrializados viram sua economia recorrer a uma média de 3,4% e era essa parte que eu queria trazer a vocês deixo com o próximo integrante do grupo bom como podemos observar a crise ela levou vários países a recessão e desaceleração da economia os países com maior recessão foram os países que estão em tom mais vermelho aí pensando nisso foi criada uma série de políticas econômicas do mundo aí reunidas no G20 as principais economias do mundo reconheceram a necessidade de estimular os mercados globais e entraram em acordo quanto a uma série de políticas para estimular o crescimento os Estados Unidos o Federal Reserve o Banco Central americano comprou 4,5 trilhões em títulos de dívidas de empresa para injetar dinheiro na economia ao longo dos seis anos esse tipo de política esse fato do governo ter investido primeiro na recuperação dos bancos em vez de ter investido no centro produtivo gerou diversas críticas já que apesar da vulnerabilidade da população os bancos foram socorridos aí outro fato é que poucos dias após tomar posse Obama assinou uma lei de recuperação com mais de 800 bilhões para financiar programas de resgate e investir em infraestrutura educação saúde e energia renovável já a União Europeia em outubro de 2008 um enorme pacote de resgate para instituições financeiras totalizando quase 700 bilhões no Reino Unido e mais de 2,5 trilhões na zona do euro a União Europeia anunciou um plano de recuperação com medidas de estímulo totalizando mais de 1,5% do PIB do bloco os governos tiveram de adotar medidas de austeridade altamente populares as tensões foram particularmente altas na Grécia como podemos ver na imagem houve violentos confrontos durante os protestos contra essas medidas de austeridade em meio a taxa de desemprego de 60% entre os jovens o primeiro pacote de austeridade foi implementado em 9 de fevereiro de 2010 e incluiu um congelamento de salários de todos os funcionários públicos um corte de 10% em bônus e horas extras além da redução forte em viagem de trabalho a nova legislação incluiu alta de impostos e aumento de idade para aposentadoria em 2015 os grandes bancos gregos perdoaram a dívida de mutuários mais pobres a Grécia retornou sua estabilidade política após 8 anos anunciou o fim de sua participação no programa de ajuda financeira externa o governo grego afirmou que não serão necessárias novas medidas de ajuste fiscal o país foi o último a concluir sua recuperação na zona do euro aí aqui o caso da China o governo chinês anunciou em 2008 um pacote de estímulo de 585 bilhões a época equivalente a 12% do PIB focado sobretudo em projetos de infraestrutura e expansão monetária para estimular o consumo o plano para impulsionar a economia e desaceleração se distribuiu nas seguintes áreas 38% na construção civil 25% de recuperação de áreas afetadas por terremotos 10% em habitação subdiada 9% em infraestrutura rural 9% em investimentos em inovação e reconstrução econômica 5% das emissões e proteção do meio ambiente e 4% de desenvolvimento social o princípio da composição do pacote de estímulo era combinar gargalos de longo prazo com áreas de prioridade que estimulariam o crescimento econômico aqui esse é o caso dos países desenvolvidos que eles passaram a adotar uma política monetária menos rígida aplicando sucessivas resoluções em suas taxas básicas de juros o exemplo dessa evolução pode ser visto no gráfico nos principais países desenvolvidos as taxas de juros foram reduzidas a quase zero pelos respectivos bancos centrais além das mudanças na política monetária os governos recorreram a medidas de intervenção nas instituições financeiras dos países de modo a evitar não somente a quebra de uma quantidade importante delas como também o colapso dos sistemas financeiros nacionais e internacional a tabela apresenta algumas das medidas de intervenção no sistema financeiro levadas a cabo por países selecionados como podemos ver nos Estados Unidos foi o país que mais implementou medidas de intervenção a China implementou apenas duas medidas de intervenção injeção de capital e fusão de aquisição até hoje o nível de emprego em diversos países não retornou aos patamares anteriores agora o João vai estar falando sobre a crise no Brasil e as medidas econômicas deixa eu só desativar meu áudio boa noite eu quero só destacar aqui ainda nesse nessa tabela o nesse nessa tabela o a questão do Brasil que adotou por apenas assim como a China também adotou por apenas duas medidas que no caso foi as injeções de capital e as fusões e aquisições induzidas essas fusões e aquisições induzidas elas se referem a consolidação de uma empresa ou ativos através de vários tipos de transações financeiras com outras empresas na qual essas operações elas permitem de certa forma que as empresas inteiras sejam vendidas mas sim que elas sejam que seja feita a fusão com outras empresas ou até mesmo compradas esse processo ele ainda é visto como uma maneira de enfrentar problemas relacionado ao crescimento de uma empresa em determinado setor que era a situação uma das situações complicadas naquele naquele período de crise e inclusive essas medidas elas foram adotadas pelo governo mas também com o estímulo do setor privado nacional pode passar bom falando sobre a crise no Brasil é de extrema importância esclarecer que de início a economia brasileira ela não foi afetada de forma intensa principalmente pelo fato de naquele período estar fortalecida na questão do setor externo na qual ela apresentava uma maior resistência aos choques e também as políticas fiscais e monetárias colaboraram para que o impacto fosse menor contudo o Brasil ele foi atingido sim pela crise só que de forma mais representativa a partir do terceiro trimestre de 2008 em virtude de problemas vivenciados pelos agentes econômicos como já foi apresentado anteriormente que motivou a redução de créditos destinado a exportação e também financiamentos de investimentos produtivos e aquisição dos produtos principalmente aos bens de consumo duráveis como todos sabem esses impactos na economia brasileira não foram tão devastadores mas também não significa que não afetou não nos afetou pois alguns problemas surgiram sim e um deles foi a rápida desvalorização do câmbio que desestabilizou a economia e que acabou resultando em prejuízos para várias empresas principalmente as empresas exportadoras pode passar destacar também que no que diz respeito a taxa de câmbio ela se depreciou e no período de 15 de setembro até 15 de outubro de 2008 essa depreciação a depreciação do real foi de 22,7% e essa essa desvalorização do câmbio acabou provocando uma forte desestabilização na economia brasileira onde várias empresas do setor produtivo principalmente as empresas exportadoras como eu citei anteriormente acabaram tendo fortes prejuízos com essa desvalorização do real daí foi necessário que o Brasil adotasse algumas políticas econômicas para reagir a esses impactos porém a gente pode destacar que ocorreu uma desaceleração na venda de produtos como já foi citado pelos outros grupos principalmente no setor automotivo e na agricultura e isso motivou a aplicação das medidas para restabelecer o equilíbrio econômico que contou também com o estímulo do setor privado do nosso país na qual a política adotada ela contribuiu para reduzir o impacto da crise no Brasil que inicialmente alcançou um certo sucesso uma vez que essas medidas implantadas elas geraram resultados satisfatórios dando destaque para a redução da alíquota do imposto de renda de pessoa física que estimulou a demanda agregada deixa eu só voltar o slide aqui para ele passar foi que houve eles eu deixa eu só ele voltar aqui para passar para o próximo slide depois vai ter um gráfico acho que foi internet mas ele vai ajeitar aqui isso aí a gente pode citar também como continuação das medidas a redução do imposto sobre os produtos industrializados que é o IPI para automóveis para estimular o setor automobilístico que foi significativamente impactado e ainda também a desoneração do imposto sobre operações financeiras em relação ao crédito ao consumidor para motivar o crédito privado no segundo momento das medidas foram anunciadas a manutenção da desoneração do IPI automóvel e expansão das reduções para setores outros setores como construção civil indústria da linha branca que já foi citado pelos outros grupos e bens de capital só que além disso tiveram outras medidas como também o reajuste do salário mínimo e também que teve um impacto fiscal considerável que ajudou o país a enfrentar a crise eu quero só destacar aqui outros pontos que não estão no slide que é a questão da na transição de 2008 para 2009 alguns impactos e medidas adotadas pelo Brasil também a gente pode observar uma queda do superávit primário que como todos sabemos é a quantidade de dinheiro que o Brasil guarda e que o governo reserva para conseguir pagar a dívida que ele tem então houve uma queda no superávit primário do nosso país outro ponto é a apreciação do câmbio e o aumento da poupança interna pois o Brasil ele exportou em grandes quantidades de recurso natural principalmente para a China e como consequência disso teve uma apreciação do câmbio em relação ao real ou seja o real se valorizou de forma significativa e com isso o país teve grandes reservas internas justamente por conta do aumento dessa poupança e a gente pode destacar também a queda do desemprego é onde mais pessoas empregadas a gente sabe que significa mais pessoas gerando riqueza de modo geral e tem algum salário para poder consumir na qual entra aí a questão da política pró-consumo implantada na época onde também pode acrescentar a questão do acesso ao crédito facilitado e o reajuste do salário mínimo que já foi falado e isso aumentava de certa forma aumentou o poder de consumo das pessoas por isso que se chama política pró-consumo também tem outras políticas outras medidas além do reajuste do salário mínimo como também o Bolsa Família como todos sabem e ainda sobre a questão da queda do desemprego pode-se destacar que os empregos formais foram aumentados na qual a gente sabe que o emprego formal é muito importante justamente por uma questão de tributação já que já que os empregos informais eles não conseguem recolher os tributos necessários para poder manter o Estado então a principal razão do emprego formal é justamente para conseguir manter a previdência pelo fato de estar pagando também o famoso INSS como todos conhecem e pagando os tributos para o Estado para que o Estado possa de certa forma arrecadar e fazer os pagamentos que ele precisa em relação às suas iniciativas pode passar Elisio essas medidas já passou essas medidas elas eram denominadas anticíclicas que também a gente pode citar a adoção pelo Banco Central do Brasil de uma série de medidas visando o aumento de liquidez que já foi muito citado pelos outros grupos muito bem explicado para impedir o alastramento da redução de crédito na qual houve uma maior disponibilidade de recursos de empréstimos para agentes financeiros empresas exportadoras e construtores e isso envolveu principalmente a flexibilização do redesconto e também a redução dos depósitos compulsórios assim como a expansão do crédito para o agronegócio que estava necessitando e a ampliação do financiamento do setor exportador de modo geral então o Banco Central do Brasil ele interviu nos mercados cambiais e os bancos estatais eles foram de certa forma estimulados a expandir suas operações de créditos visando buscando compensar essa desaceleração no suprimento dos créditos pelos bancos privados aí também entra o ministro da fazenda que tomou medidas fiscais para também estimular a demanda agregada e na qual o principal instrumento voltando na questão cambial o principal instrumento para controlar a apreciação cambial foi justamente o imposto sobre as operações financeiras que é o IOF que visava desestimular o ingresso de capitais de curto prazo na busca de reduzir essa volatilidade as variações no fluxo de capitais e da taxa de câmbio pode passar eles eu acho que tem ainda um gráfico aí esse gráfico aqui é só para a gente ver de forma comparativa mesmo os 10 anos que sucessivos após a crise uma comparação de como estava de como foi a evolução do PIB de 2008 a 2018 comparando o Brasil e o o restante dos países do mundo então a gente pôde ver que naquela época em 2008 devido principalmente as medidas adotadas pelo governo da época o PIB do Brasil estava bem à frente dos demais países porém na transição de 2008 para 2019 a gente já vê que teve um impacto bem significativo na qual o PIB do país já começa tem uma queda brusca volta a crescer em 2010 realmente teve esse crescimento essa evolução em 2010 atingiu 7,5% mas a partir daí já começa a baixar de novo e a diferença para o PIB mundial já já começa a se desfazer em 2018 a gente já vê que nosso PIB está bem abaixo em 2,3% bom era isso que a gente queria passar para vocês espero que tenha ficado de forma bem compreensível essas são as fontes que a gente utilizou dentre essas fontes tiveram dois artigos também com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação muito obrigado pela atenção a todos boa noite o professor não está dando para lhe ouvir não está não professor está dando para ouvir não não está como se ouve alô agora dá para ouvir foi bem o gatinho professor que ele desconectou estava só passeando aí deve ter puxado os fios ele gosta de estar sempre por aqui fazendo as visitas então gente esse foi o último grupo não foi isso mesmo isso professor tá bom então eu vou agora no processo de encerramento dizer algumas coisas eu só de novo está dando como isso essas palavras da apresentação de vocês foram talvez a maioria de vocês que interagiu comigo embora que tenha sido no seminário mas pelo menos a gente teve essa oportunidade em sendo assim também da apresentação de vocês sobre a crise eu também agradeço todo o esforço que vocês fizeram para fazer essa apresentação essas repetições de um grupo para o outro e aquelas pessoas que conseguiram chegar até o fim isso ajuda muito as pessoas irem fazendo algumas conexões com informações para que possam ir abrindo o caminho no sentido de pegar referências fazendo algumas leituras e a gente entender como é que a economia está funcionando hoje estão dando certas dificuldades que a economia brasileira tem para sair dessa situação difícil de mesmo que esteja se recuperando mas não atinge para a redução para a redução do nível de desemprego que está muito elevado só fazer uma observação a propósito disso como estava falando não sei qual era o grupo a respeito do do declínio muito rápido da taxa de juros dos Estados Unidos e isso gerou uma discussão muito interessante que hoje ainda existe já que ele lá na economia dos Estados Unidos os juros foram baixados numa intensidade muito grande fez com que perdesse a potência perdesse a capacidade de ter alguma influência para ajudar a economia a se recuperar em a política monetária tendo perdido essa condição e as economias centrais elas a partir da crise de 2008 de 2008 elas tiveram sempre uma recuperação muito baixa em função disso foi cunhada a expressão estagnação secular pelo economista famoso economista Larry Summer que exerceu vários cargos no governo dos Estados Unidos e também eu não sei qual é a universidade dele mas ele exerceu vários cargos e a estagnação secular porque os governos perderam não tinham muito como fazer com que as economias se recuperasse isso é uma coisa até interessante a partir daquela situação ali de 2008 2009 uma taxa de juros muito baixa próxima a zero outra coisa que é interessante estou vendo vocês só para aproveitar aqui que vocês mencionaram deram algumas dicas e eu vou só mostrar aqui para vocês um documentário que eu tive a oportunidade de assistir eu tive a oportunidade de assistir se eu se eu acho que esse documentário não sei se vocês já assistiram mas eu acho muito interessante para as pessoas que tem mais interesse além de assistir o documentário que é muito bom vocês tem muitas referências que vocês podem pesquisar depois tipo dos textos dos textos que ele mostrou nesse documentário que um economista fez uma consultoria de 500 mil dólares para o governo da Irlanda e mostrou há poucos dias de ter o ápice da crise e mostrou que a economia estava muito boa não teria nenhum problema e isso de certa forma o documentário utiliza muito bem um pouco para reforçar essa ideia de que os economistas não conseguiram de certa forma prever combinado com isso tem aquela famosa situação lá na visita da rainha da Inglaterra lá na London School of Economics quando chegou lá aí na reunião ela perguntou para os economistas porque eles não tinham visto isso antes não tinham previsto essa situação eles ficaram ficaram todos calados e tiveram como resposta dizer que iam criar uma comissão fazer uma para emitir uma resposta formal a rainha então eu em termos de indicação eu se vocês puderem eu acho que está disponível aí no Youtube e eu não sei se ele é da Netflix eu não sei mas é um documentário muito bom porque ele é muito explicativo a respeito da crise do tratamento interno outra coisa que eu queria registrar mas aí é muito pessoal que na época do auge das consequências da crise ali em 2009 principalmente 2009 início de 2010 eu estava lá na UFRJ e eu tive a felicidade de participar semanalmente dos seminários sobre a conjuntura e o que estava acontecendo e eu tive a oportunidade de presenciar as análises andando periódicas do professor do saudoso professor Fernando Cardim de Carvalho que morreu há uns três ou quatro anos ele já estava com a doença dele ele já estava morando lá em Portugal lá na ali no no litoral próximo de Zibuas lá em Cascais é isso até uma lembrança pessoal tá vendo mais enquanto eu estiver vivo quero lembrar porque é uma das coisas mais importantes da minha vida por tá vendo dificilmente eu teria a oportunidade de interagir com pessoas uma pessoa tão qualificada né no campo da economia como eu tive a possibilidade de interagir com o professor Fernando Cardim de Carvalho também tá vendo teve uma moça que falou a respeito tá vendo das consequências sobre a questão das moradias as pessoas morando na rua é vocês esse aqui tá vendo vocês podem assistir não apenas na posição de economista mas com a família de vocês junto tá vendo o que foi as consequências da crise tá de 2008 2019 tá vendo lá de 2008 esse documentário aqui é muito bom tá porque mostra tá vendo o que foi a dureza tá vendo da crise naquele momento tá esse aí tem aos montes disponível no YouTube o trabalho interno anteriormente eu não sei mas esse aí o capitalismo é uma história de amor tá vendo é esse se você quer ver a dramaticidade do que foi as pessoas tendo de deixar as suas casas levando todos os seus pertences para aí para o meio da rua ele é muito interessante como ilustrativo né é uma combinação até um complemento ilustrativo do outro documentário que é mais interpretativo é mais explicativo e esse aqui tá vendo faz mais discussões mas tá relatando as consequências propriamente dito esse é outro que é só no YouTube colocar aí para todo mundo assistir dito isso tá dando eu em termos hoje em dia de livros tem muitos livros tá muita coisa sobre a crise de 2008 e 2009 nós sabemos que essas crises esses momentos de crises eles são muito estudados e no sentido de entender dando o potencial que as teorias econômicas têm no sentido de dar conta tá de explicar e resposta no sentido de das proposições de soluções para essas situações então você tal qual a crise de 1900 e a crise da década de 30 né de 1930 tem uma quantidade imensa de livros que faz isso hoje em dia você já tem muita coisa esse livro aqui é um livro fantástico né que é um livro do Beret Green infelizmente ainda está só em inglês né How of Mirror tá mas quem tiver a possibilidade né de ir lendo devagar é um livro excelente né para quem deseja entender mais para fazer essa combinação entre a teoria econômica e o entendimento das dificuldades que o mundo real passa para a gente saber o futuro né o que que o futuro nos nos tá de futuro tá nos esperando dado o funcionamento dada a dinâmica da da economia dito isso tá me dando eu como eu já tinha agradecido a vocês tá vendo esse é o nosso último encontro com a maioria de vocês tá vendo talvez esse seja o nosso último encontro que a gente tá tendo nossa última interação então eu agradeço tô dando desejo tô dando tudo de bom para o futuro de vocês aquelas pessoas que algumas de vocês que teriam oportunidade ainda de interagir tá dando a gente vai fazendo isso né nos percalços e nos encontros e desencontros da vida e é isso era isso tá dando esse tempo longo né que nós passamos tá dando interagimos mesmo né nesse formato né de todo mundo com as câmeras desligadas eu fico olhando as aulas do meu filho né que geralmente a aula dele tem 50 60 pessoas nas salas e todo mundo com as câmeras desligadas e aqui a gente tem outra dinâmica outro perfil tá e a realidade é assim é muito diferenciada o resto é nos compreender plenamente eu não tô atrás de explicação né mas relatando o fato das situações serem distintas e a gente como ser humano também tem essa obrigação de entender as situações nas quais nós vivemos era isso tá dando eu vou mandar a presença aqui pra vocês pra vocês verificarem quem foi que conseguiu sobreviver nessa situação e tchau pra todo mundo muito obrigado por a gente ter convivido aí esse quase um ano né basicamente um ano de atividade era isso agora o que sobrou pra gente é dizer tchau né porque a gente precisa ir jantar ainda tá bom vou desligar aqui tchau professor até a próxima tchau professor boa noite tchau